Me deixar que eu quero ir, me deixar que eu quero ir Vou dar o que é esse, já se pode ir lá Me deixar que eu quero ir Seja peço, me deixar que eu quero ir Me deixar que eu quero ir, me deixar que eu quero ir Vou dar o que é esse, já se pode ir Seja peço, me deixar que eu quero ir Seja peço, me deixar que eu quero ir Vou dar o que é esse, já se pode ir Vou dar o que é esse, já se pode ir Vou dar o que é esse, já se pode ir Seja peço, me deixar que eu quero ir Sem sonho Buscando na verdade uma verdade Que me quis ter os meus sonhos Os dias que eu sou gestos da cidade Corpo de uma vida Sem sonho Buscando na verdade uma verdade Que me quis ter os meus sonhos Os dias que eu sou gestos da cidade Corpo de uma vida Sem sonho Buscando na verdade uma verdade Que me quis ter os meus sonhos Corpo de uma vida Amém